Fala galera, beleza? Almad na área. Já imaginou o mês inteiro de Black Friday? Essa é a sua oportunidade. Tá precisando de comprar porta, piso ou qualquer coisa na sua casa? Um desconto de verdade? Aqui a gente tem até 30% de desconto. Tá precisando de comprar porta, prancheta? A gente tem a maior variedade em todo o estádio em Gerais. Tá precisando de uma tonalidade diferente? A gente tem todas as tonalidades que você precisa. Ah, Matheus, eu preciso de uma porta maciça? A gente tem também. Vamos dar uma olhadinha agora em todo o nosso estoque de porta maciça. Vem comigo. Olha isso aqui. Porta maciça. O melhor preço no mercado. E aqui, em todo o mês de novembro, a gente vai garantir até 30% de desconto. Ah, Matheus, eu não quero porta para quarto, eu não quero porta para banheiro, eu não quero uma porta para a prancheta. Eu quero uma porta especial. Uma porta que só minha casa vai ter, uma porta que eu não vou encontrar em lugar nenhum. A gente tem também. Vamos dar uma olhadinha nas portas especiais. Referência em todo o estádio em Gerais. Agora você me fala. Onde? Onde? Em todo o estádio em Gerais, você conhece uma empresa que tem portas estruturadas em madeira maciça com esse acabamento, com essa qualidade e o melhor? Barato. Barato de verdade. É o melhor preço do estado e a melhor qualidade em portas, pisos e revestimentos. Grande abraço e até a próxima. Aqui embaixo tem o link com todas as informações do WhatsApp da loja.